Fiii! 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 E aí, vandinho cheio! P-p-p-pa-pa-pa-paça a visão da relíquia Felicírio Ricardo de Arantecãozão E avisa aí que nós é pôrra DJ R.B. Porra! E aí nego gramar, e aí nego gramar, e aí nego gramar É o shake, é o shake, é o shake, é o shake Piranha tu quer fuder, fudeu gostosinho na cama Pega o shake de 5 e leva o nego Pega o shake de 5 e leva o nego Que ele vai te botar na sua bucetinha Que ele vai te botar na sua bucetinha Então desce gostoso, faz o seu corpo de mola Vai sentando, rebolando, vai por cima da porra Tô novinha, tô sensual Desce, desliza, cozinha, manda Faz um favor, vem relaxa e mexica Vou te deixar molhadinha, toda arrepiadinha Vou te deixar molhadinha, toda arrepiadinha Con надо o respeito, Narvinha Con todo o respeito, Narvinha Con todo o respeito, Narvinha Vou passar o Cavanhaque na tua bucetinha Vou passar o Cavanhaque na tua bucetinha Vou passar visão, o Bigu não há quem pode Eu não tenho cavonhaque, mas vou passar o bicórdia Vem pra cá novinha, chegou a sua vez Vem moça com a xota Bem novinha molhadinha, se tu quer tomar um banho Vem novinha molhadinha, se tu quer tomar um banho Vem novinha por passar a visão, o bico não há quem pode Eu não tenho cavonhaque, mas vou passar o bicórdia Eu não tenho cavonhaque, mas vou passar o bicórdia Eu não tenho cavonhaque, mas vou passar o bicórdia Tu diz que quem gosta de rua é índio, cê liga que eu falo pra tu Índio gosta, índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cu, índio gosta de comer chota Índio gosta de comer verses Avengers Índio com ixota Índio com ixota Índio é índio com ixota Índio com ixota Hoje outro outro є Hoje outro jant Face Hoje eu to feliz Eu quero é cu 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 Eu que é tu Eu que é tu End you come jota kynяu kynj kynj Quais eu quero Tô no cu das magrinhas, toca a chota das gordinhas Só no cu, só no cu, só no cu Encosta a buceta no AK A rovinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar Encosta a buceta no AK A rovinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar Encosta a buceta no AK A rovinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar A rovinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar Sabadão na zona oeste, chapadão tava na onda Bebe ela, bebe ela, bebe ela pro... Só no cu, só no cu, só no cu piranha Só no cu, só no cu piranha Bebe ela, bebe ela, bebe ela pro... Só no cu, só no cu, só no cu piranha Vem 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 piranha Riddick Kurt Kurt Fute-fute Li-ti Bande de Dubai Ele quer o que bota na chapa, hoje só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha boca Mas é coitado, machuca Fico de quatro, que hora é essa? Eu jogo a bunda, eu já falo, cara é peca Tu tá ligado que eu gosto dessa? Quando que eu piro me penetra, piro me penetra, piro me penetra Tu vai sentar na minha piroquê, tu é bestosa Tu vai sentar na minha piroquê, tu é bestosa Tu é tiranha, tu é tiranha, tu é tiranha E o macho dela acaba Tu é piranha, tu é piranha e o branco dela acaba As히ão não faz o que tu faz na cama Tu é piranha, tu é piranha e o branco dela acaba Ashião não faz o que tu faz na cama O avião faz o que tu faz na cama Tu faz moçar, enquadra o tempo na cama Daniela Daniela Van no chão vai Já tá lá Daniela Chanta chanta chuta, só piguga Vai ser você todo meio da rua Chanta chanta chuta, vai Vai éуля folha Tanto tempo de solteiro, janeiro a janeiro E eu não sei mais ser caseiro Vai ter que me dar valor, só merece o meu amor Quem é homem de respiro? Me separei porra Me separei porra Quem será que meu piru tá solteiro? Será que vai ter um cara de bobeiro tá solteiro? Será que vai ter um cara de bobeiro tá solteiro? Mas pode vir, então pode vir pirando Pode vencer a vinheta, eu enxergo pra vencer é coqueiro Não falta solteiro Pode vir, então pode vir pirando Pode vencer a vinheta, pode vir, então coqueiro Por que? Não falta solteiro O meu cuar não vem logo, só pulando a fruta Grita bem alto, quem é que te meta? Eu aponto no fogo, sereco 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 Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico The Patri Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Ando, ando, eu fico The Patri Tu e porra tá virado Pintorela, pintorela, pintorela Pintorela, pintorela, pintorela Pintorela, pintorela, pintorela Pintorela, pintorela, pintorela E de qualquer Aquele jeito que o passe é mal Você tá gostosa e toma a caparaca Tá mamãe olhou porque eu tava de gocada Aqui no banho do Senado Pintorela, 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 pintorela Daquele jeito que o passe é mal Você tá gostosa e toma a caparaca Só me olhou porque eu tava de gocada Aqui no banho do Senado Pintorela, 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 pintorela